1 a 1, entra o Nando no lugar do Mário Sérgio, o 9 no 34, tá ok, e era efetivamente o titular Nando, sem clube não é futebol, não tem jogo de futebol, fica fácil, eu creio que se faz, vamos aqui, ele dá o perdido de futebol, a base de 37, 9, 29, 9, bora sair para esse gol, campeão do Rádio.